Antônio Antônio olha a rola No telhado da capela Antônio olha a rola No telhado da capela Prometeram-me uma moça Não me vou daqui sem ela Prometeram-me uma moça Não me vou daqui sem ela Não me vou daqui sem ela Não me vou daqui não 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 me vou daqui sem ela Não me vou daqui não não Prometeram-me uma moça Da raiz do coração Prometeram-me uma moça Da raiz do coração Antônio olha a rola No telhado da igreja Antônio olha a rola No telhado da igreja Não há tiro que a mate Nem caçador que a veja Nem caçador que a veja Nem caçador que a veja Nem tiro que dê com ela Nem caçador que a veja Nem tiro que dê com ela Antônio olha a rola No telhado da capela Antônio olha a rola No telhado da capela No telhado da igreja No telhado da capela No telhado da igreja No telhado da capela No telhado da capela Prometeram que me davam Não me vou de cá 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 sem ela Não me vou de cá Não, não Antônio olha a rola No telhado do patrão Antônio olha a rola No telhado do patrão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL